Oi pessoal, bem vindos de volta meus amores, tudo bem com vocês? E a Tatá está num cenário um pouco que diferente, na verdade gente, pra quem me segue nas redes sociais né ou até mesmo aqui no canal se não me engano eu postei um vídeo falando que eu ia me mudar de casa e sim gente, eu já me mudei, então por enquanto esse daqui vai ser o cenário e hoje gente eu vou ensinar a fazer uma receitinha deliciosa e perfeita pra esse calor gente que calor que é esse, aqui em Soracaba tá demais e aí onde você mora com certeza deve estar, coloca aí nos comentários que eu quero saber gente e hoje eu vou ensinar a fazer um sorvete de maracujá perfeito então antes já sabe, se você não for inscrito aqui no meu canal, já clica aí no botão de inscreva-se aí embaixo do ladinho vai aparecer o sininho, tem que clicar nesse sininho pra você conseguir receber as notificações e você pode me perguntar, mas Tatá, o que são essas notificações? é você sempre receber quando eu postar uma receitinha nova, olha que beleza então sem mais delongas, bora começar! Pra começar gente, é super fácil, você vai levar no micro-ondas 4 maracujá e você vai deixar lá por 2 minutinhos pra ficar mais fácil de soltar a calda, tá gente? pra gente conseguir peneirar com facilidade então é só peneirar e reservar em uma batedeira adicione uma xícara de chá de chantilly e bata até que fique com picos firmes ficou assim, é só reservar em uma tigela adicione uma lata de leite condensado 170 gramas de iogurte natural 100 ml de suco de maracujá misture acrescente uma colher de sopa da polpa de maracujá misture e os beijinhos de hoje vão para Sida, Josiele, Juliana e Lívia um super beijo minhas lindonas e aos poucos você vai acrescentando o chantilly e misturando delicadamente coloque em um pote com tampa e agora pessoal é só levar lá no congelador por cerca de 6 horinhas uma dica é você fazer à noite pra você comer no dia seguinte porque aí fica mais fácil pra aguentar a ansiedade pra chupar logo o sorvete porque eu sou assim, sabe? com o sorvete já pronto você pode servir na casquinha que fica muito gostosa jogar tipo uma caldinha de morango uma caldinha de chocolate aí da preferência de cada um mas se você também quiser você pode colocar em uma taça em um copo mesmo coloca aí espalha o que vocês quiserem tem calda tem aqueles também como fala você pode colocar chocolate granulado amendoim vai de cada um é só usar a criatividade e o paladar, né gente? usar o gosto aí de saborear essa delícia com várias coisas diferentes e aproveitando se você já estiver gostando dessa receitinha já dá um joinha pra ajudar na divulgação compartilhe com os amigos nas redes sociais porque isso ajuda e muito e não esqueça, tá bom? se você fizer essa receitinha ou outras aqui do canal já tira uma fotinho e me marque lá no Instagram com o hashtag arte.tatapereira que eu vou amar ir lá conferindo ok? combinado? quero só ver é é é Legenda Adriana Zanotto